Aqui encontro políticos, empresários, capitalistas, os homens bons do país, os verdadeiros criminosos. Não roubam carteiras, roubam fortunas, mas não vão para a cadeia. Precisa estar lento para compensar o modelo. Eva, para já conheço. Desculpe a falta de imóveis da minha esposa. Posso? Está incrível. Sou eu. Sim, sem tirar nem pôr. É um truque. Eu procuro a característica mais marcante de cada pessoa. E qual é a minha? O senhor tem um olhar triste.